Música Viva o Senhor São Jorge Que viemos festejar Viva o Senhor São Jorge Primeiro festival de cultura de São Jorge Eu já era secretário de turismo e meio ambiente nessa época E aí fui convidado por Juliano Para a gente participar do primeiro festival Apenas quatro municípios que participaram Dito assim que a festa começa com a folia Que é onde as pessoas vêm e não dão muita importância para a folia Mas a folia é que inicia a festa Música São duas folias do Divino Espírito Santo e do Nosso Rosário Uma do Divino Espírito Santo é a cor vermelha Nosso Rosário é a cor branca Música E daí que a gente conheceu o valor que a gente tinha cultural A gente não dava importância para isso Era tão pequenininho Lembro bem que no primeiro encontro aqui Fazeram a pena quatro grupos Era Colinas, Galunga, São João da Aliança e Niquelândia Grupo de Congo de Niquelândia Música Tá parecendo é Mariano Ó o Fino aqui Ó Na viola ali ó Ele aqui ó Não só eu que estou preservado não Eu tenho a Juntadora também que está ali Tá com três anos agora isso aí ó Atrasado Eu tenho era bem aqui ó O parque é bem aqui mesmo ó Era aqui Foi onde nós fizemos essa apresentação ó Eu gosto de folia Eu comecei Com Fazendo outras coisas Aí O ano passado eu Eu tava aprendendo caixa né Aí eu comecei a bater Aí esse ano eu já Já fui o caixeiro logo Música Meu nome é José Nilo Almeida Passos Sou Secretário de Meio Ambiente e Turismo Do município de Corina do Sul É um município também que faz parte aqui da Chapada dos Veadeiros Aqui próximo de São Jorge A trinta e cinco quilômetros de São Jorge Onde nós temos a maior festa tradicional da região nordeste do estado de Goiás Que é a Caçada da Rainha A folia Ela é convite da festa A Caçada é uma coisa né E a folia é outra né Só porque acho que todos estão ao mesmo tempo unidos juntos né Quer dizer, a folia vai até sábado à noite Aí ela entrega, arremata Amanhã nós começamos a caçada O senhor chega um pouquinho pra cá Bora Tá ótimo Só um pouquinho mais Tá ótimo Até hoje O pouco nada que eu faço Eu nunca achei professor não Quer dizer, eu escuto Hoje os outros E dos outros eu fui aprendendo também Como esse companheiro aqui também faz a mesma coisa Quer dizer, isso são amores São coisas religiosas São coisas de fé Isso aqui é fé Quanto a história Que D. Pedro tendo que viajar pra Portugal A Princesa Isabel assumiu o comando do Brasil Ela temendo a represália Que não ia aceitar O que ela tinha assinado e pronto, acabou né Então ela pegou os cavaleiros de confiança dela E se escondeu dentro do mato Na nossa cidade acontece Que a rainha esconde no cerrado Esconde geralmente no cerrado E os cavaleiros 200, 300 cavaleiros Vão procurá-lo no mato Quando encontra, solta foguete Chega na cidade E tá acontecendo esse batuque aí Unidade aí pra 3, 4 mil pessoas O rei é seu A rainha é minha Eles dizem assim no canto Que vem o rei mas a rainha O rei é seu e a rainha é minha Porque na realidade Eles consideravam que A rainha que era a expectativa De tudo que eles estavam fazendo ali O caloeiro, caloeiro Quem trouxe na canoa Trouxe ouro, trouxe prata Trouxe muita coisa boa O caloeiro, caloeiro Quem trouxe na canoa Trouxe ouro, trouxe prata Trouxe muita coisa boa É meu rei e a rainha O rei é seu, a rainha é minha É meu rei e a rainha é minha A rainha é minha É meu rei e a rainha, covid сб done hin Die Ma ho we won In命